Vamos lá, é o seu momento com ele, é o seu momento Nós te amamos, Pai Te amamos, Te amamos, Jesus Vamos lá, libera essa canção pra ele, libera palavras de amor pra ele Ah, 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 ah Vamos lá, libera essa canção pra ele, libera palavras de amor pra ele Ah, 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 ah Vamos lá, se você conhece o canto, se você conhece o canto, se você conhece Então vem e toma o teu lugar Então vem e toma o teu lugar Hoje eu reconheço o canto, se você conhece o canto Mas eu arrumei Tudo está tão lindo, vem aqui, Jesus A porta está aberta, pode entrar Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Jesus Eu te esperava, a casa, a casa Eu não quero e eu não quero Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas Eu só quero o seu amor sobre mim Quantos querem esse amor aqui? Quantos querem esse amor aqui? Devante as tuas duas mãos do céu Vamos cantar juntos A casa eu arrumei A casa eu arrumei E tudo está tão lindo Vem aqui A porta está aberta Pode entrar Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo, Jesus Eu te esperava A casa, a casa eu arrumei Diga tudo Meu Deus, meu Deus A porta está aberta Pode entrar Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo, Jesus Eu te esperava Eu quero ouvir a voz da igreja Prontando eu E eu não quero Que as coisas dessa terra